Olá, tudo bem? É um prazer estar novamente com você, nesse início de dia, para analisarmos, meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus. O título da lição de hoje é A Beleza da Santidade. Veja só, em Salmos, capítulo 96, versículo 9, diz assim, O que é adorar a Deus na sua beleza? Deus é amante do belo, Ele ama a beleza. E nós vemos isso na natureza, nos detalhes, nas cores, na diversidade, em tudo que Deus criou. É belo. Nós olhamos hoje para as rochas, olhamos para as montanhas e já achamos belo. Imagine como era antes, né, do pecado, lá no Jardim do Éden. Não há imaginação que possa alcançar aquilo que era antes, né? Veja, Deus, Ele ama o belo, mas Ele também se impressiona e Ele ama mais ainda quando o caráter, quando o caráter é belo, quando nós produzimos bons frutos, quando o caráter, Ele é desenvolvido, Ele é cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Essa é a beleza que Deus está procurando. Muitos se importam apenas com a beleza exterior, mas Deus, Ele está também interessado na beleza interior. Deus vê o coração. Deus quer que nós sejamos belos, muito belos, interiormente. Sabe, a beleza exterior, ela deve refletir a saúde, uma pessoa saudável, né? Uma pessoa que cuida bem da sua saúde. E veja só, nem tudo que brilha é ouro. Às vezes, nós somos atraídos por belezas que estão, na verdade, escondidas, né? Tem coisas ruins escondidas atrás de belezas. Tantos jovens procuram apenas meninas belas por fora e esquecem de analisar o coração, né? A sua vida, como que ela é, sabe? E assim também meninas acabam olhando só para a beleza exterior dos rapazes. Sabe, nem tudo que brilha é ouro. A palavra de Deus, lá em Gênesis 3, versículo 6, diz lá também que Eva olhou para aquela árvore e diz a Bíblia que era atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para tê-la se obter discernimento. Veja só, nem tudo que é bonito é bom. Eva olhou para aquela árvore e era linda e era atraente, mas não era bom, porque isso fez com que ela caísse em pecado. Veja bem, nem tudo aquilo que nós olhamos é bom. Nós temos que analisar se está de acordo com a vontade de Deus, se está de acordo com os princípios divinos. Às vezes, quando uma jovem procura um rapaz, ela deve analisar para ver se, porventura, ele é um rapaz cristão, se ele é um rapaz honesto. E assim também, os meninos devem procurar as meninas. Quando você olha uma roupa, quando você vai comer algo, nem tudo que os teus olhos se chamam é bom para a sua saúde e há vários aspectos da sua vida. Então, nem tudo que brilha ouro, nós precisamos entender que Deus, nós devemos adorar Ele na beleza da santidade. Veja, Deus, Ele é belo e Ele ama a beleza, mas aquela beleza que realmente seja de acordo com a sua vontade e os seus princípios. Que nós, nesse dia, possamos procurar fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é justo. Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite de descanso, despertar. E agora, Senhor Deus, nós temos muitas atividades durante o dia. Queremos pedir que o Senhor venha nos conduzir, venha, Senhor Deus, nos ajudar a tomar sempre as melhores decisões. Senhor Deus, nos ajude também, dê discernimento a nós para entendermos aquilo que é bom, aquilo que é santo. E não olharmos apenas o exterior, mas também aquilo que é interior. Nos ajude, Senhor Deus, com o Teu poder e o poder do Espírito Santo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.